Trabalhadores. Está a aumentar o número de estudantes com dificuldades económicas na Universidade do Algarve. Um dos maiores apoios é dado pelo Gabinete Solidário da Associação Académica, Helena Figueiras. E podemos dizer que, infelizmente, a ASAF é meia grande neste Gabinete Solidário da Associação Académica da Universidade do Algarve. Infelizmente, por um lado, porque é dizer que há cada vez mais alunos a precisarem de ajuda. Por outro lado, ainda bem, porque é sinal que essa ajuda pode ser encontrada dentro da própria Universidade, e, nomeadamente, da parte de colegas. Guilherme Portado é o Presidente da Associação Académica e é quem nos vai explicar como é que funciona este Gabinete. É solidário porque há muita gente a precisar de solidariedade neste momento na Universidade. Sim, há muita gente... Olá, muito boa tarde. Muito obrigado por serem vindo. É solidário porque, neste momento, nós temos de ser solidários com aqueles que mais precisam. Esta forma foi a alternativa que a Associação Académica do Saldo Algarve arranjou para tentar diminuir o gap existente das pessoas que passam mais dificuldades e as pessoas com menos dificuldades dentro da Universidade. Nós, infelizmente, temos assistido, ao longo do último ano, e continua neste, cada vez para pior, um corte a nível de apoios sociais, um acentuado das dificuldades dos agregados familiares e, ao fim e ao cabo, as famílias, os pais, os tios, os avós que cuidam dos estudantes já estão a ser prejudicados e os estudantes são cada vez mais prejudicados a nível de apoios sociais. Portanto, nós chegamos aqui a um ponto em que não conseguimos ter estudantes com menos dificuldades no ensino superior e esta foi a forma, através do governo de solidário, através da solidariedade de colegas para colegas que estão já a respeito a diminuir o gap. E, assim, o que é que fazem aqui? Para já vejo muita roupa e vejo também este balcão onde têm o que se põe a serem objetos feitos por alunos. Sim. Começando aqui por este balcão, talvez, isto daqui são alguns objetos feitos por alunos, são alguns objetos que colegas doaram e estes objetos têm o objetivo de ser vendidos a qualquer pessoa que aqui venha ao governo de solidário. Aliás, tudo aqui se vende neste gabinete. Tudo aqui se vende, exatamente. Tudo aqui se vende e tudo aquilo que é vendido, com preços reduzidos, reverte para o gabinete solidário para podermos adquirir, para podermos pagar os estudos dos voluntários, para podermos adquirir material escolar, para podermos adquirir qualquer tipo de alimento, algum alimento que não tenhamos em excesso para dar aos nossos colegas. Portanto, este é o objetivo. Isto aqui é a componente loja solidária. Ou seja, aqui nada se dá, mas não só quem tem mais problemas financeiros pode adquirir a preço mais baixo aqui, por exemplo, roupa, como também ser beneficiado pelos lucros desta loja. Exatamente. A totalidade das vendas reverte para o abinete solidário, mas nós não estamos a fazer para os estudantes mais carenciados venham aqui e dar a oportunidade deles comprar a um preço reduzido. Não. A nossa ideia é selecionar aqueles estudantes que efetivamente passam mais dificuldades, aqueles que ficam de fora do sistema de ação social no limite de elegibilidade, ou mesmo aqueles que têm de bolsa de ação social não é suficiente para suportar o seu dia-a-dia. E a nossa ideia é atribuir uma pequena bolsa a quem chamam cabais, mas a diferença é que não será só no Natal, porque os estudantes vão ter esta ajuda e vão ter este apoio da associação académica ao longo de todo o seu percurso escolar de ano letivo. E a ideia é, aqui na competente de loja solidária, dar um valo de até 25 euros para os estudantes poderem trocar por peças de roupa, por casacos, por malas, coisas que precisam do seu dia-a-dia. Fotocópias? Fotocópias, sim. Esta competente dos 25 euros será para usar aqui na loja solidária. Para além disso, atribuiremos um plafone de fotocópias, atribuiremos a alimentação de alimentos que são confeccionados, e ainda há possibilidade de nos estudantes de inscrever a título gratuito no Natal Desportiva da Associação Académica. Eu já vou querer saber se têm tido muita resposta positiva da parte de quem ouviu o vosso apelo. Entretanto, aproveito para falar com alguns elementos que estão aqui precisamente, voluntários, naturalmente, a fazer esta seleção de roupa. Como é que vocês se sentem ao saber que há colegas que precisam de ajuda ao ponto de terem que fazer este tipo de iniciativa? Sentimos um pouco fragilizados com esta situação e tentamos, de toda maneira, tentar ajudá-los e, por isso, estarmos aqui, sermos voluntários e apoiar esta causa e este gabinete. A Sandra é estudante de gestão de empresas. Tem conhecimento de colegas que estão a viver dias bastante difíceis? Sim. É cada vez mais difícil, com as dificuldades socioeconómicas que neste momento que o país atravessa, podermos, os alunos que frequentaram a universidade, há muitas pessoas que estão desempregadas, os pais que estão desempregados, há muitos custos, as previnas são elevadas, o custo para viver aqui é elevado, temos que pagar a casa, temos que pagar a alimentação e temos que pagar outras coisas que o levam a que... Se esteja complicado, às vezes, continuar a estudar. Exatamente. Sabe de alguém que possa ter desistido já? Sim. Estudar? Algumas pessoas, sim. Vários. Por falta de dinheiro? Por falta de dinheiro, não terem condições para continuar a estudar. Regressaram a casa? A casa, não conseguiram pagar as previnas, nem pagar casa cá embaixo. Vou também dirigir-me aqui ao Bacão, onde estão a ser feitos, estes são embrulhos com papel jornal? Exatamente. Estes são embrulhos e sacos que nós construímos aqui mesmo, para as pessoas levarem o que compram. Por exemplo, alguma bijuteria que está aqui? Exatamente, como a própria roupa. É o Filipe? Também de gestão de empresas? Sim, sim. Sou o Filipe de gestão de empresas. E já tinha pensado que passaria também a sua estadia no Instituto Superior por ser solidário para com outros colegas? Por acaso, não tinha pensado nisso, mas, através das dificuldades que os meus colegas estão a passar nestes momentos, foi algo que eu não pudei ficar indiferente e juntei-me ao projeto como voluntário para ajudar os meus próprios colegas. E para se perceber melhor o que se sente na pele dos alunos, que passam por tantas dificuldades, vou entrar aqui numa zona mais reservada para falar com uma aluna que precisamente está como candidata a usufruir deste apoio da Associação Académica. Qual é a situação neste momento? Sei que estás a estudar num destes cursos de universidade e está em causa a continuação dos estudos. Sim, está. Por quê? Eu concorri à Bolsa e, em princípio, não vou ter, ainda não sei, mas provavelmente não terei Bolsa. São muitas despesas. Estou num quarto alugado, cá em Faro e eu não sou de cá, ou seja, sou deslocada. São as despesas com o alojamento, com a alimentação, pagar as propinas, as despesas que existem na faculdade com fotocópias, são muitas despesas, não dá... Quem é que te ajuda? Os pais? Sim, são os pais que se encarregam de todas as minhas despesas. Têm ambos emprego neste momento? Só a mãe. O pai está desempregado? Sim. Tens mais irmãos? Tenho, mas já ninguém está em casa. Já têm as vidas deles, com filhos, portanto, eles não podem também ajudar. E para a tua mãe é difícil manter-te aqui e a casa dela, não é? Sim, muito difícil. E é muito importante para ti continuar-te a estudar. Tu queres mesmo estudar o curso que estás a estudar? Sim, muito. É a coisa que eu mais quero. É poder concluir o meu curso. Estes boa aluna? Estes forte. Nós não nos estamos a ver, estamos só a ouvir. Neste momento estás a chorar porque é pelo receio de poderes ter tudo em causa. Sim, ter-me um futuro em causa. É verdade que hoje em dia um diploma, uma licenciatura, não é garantia de um futuro, não é garantia de um trabalho fixo. Mas, ajuda-me. Claro que nós não queremos crescer, tornar-nos adultos e sermos iguais a todos os outros. Nós queremos ser sempre diferentes, ser melhores. E vir para a faculdade é a realização de um sonho. E com todas estas dificuldades, esse sonho está em causa. Posso perguntar porquê é que preferes não dar a cara por este teu problema financeiro? Porque, apesar de hoje em dia nós nos depararmos com esta questão e já ser uma coisa muito usual, a verdade é que as pessoas são cruéis. E eu não sei o que é que poderia acontecer se eu desse a cara. Eu poderia passar e dizer, olha, aquela é a menina que passa dificuldades, aquela é a menina que... Mesmo existindo tantas meninas e tantos meninos nessa situação. Ficamos sempre rotulados. E isso não se quer. Boa sorte. Com certeza que a ajuda da Associação Académica te vai ajudar. E vais concluir com certeza o teu sonho. Eu me imagino, Guilherme, que são testemunhos como este que vos fazem trabalhar tanto. São mesmo. Nós, infelizmente ou infelizmente, e quando digo felizmente é que os colegas têm tido a vontade para contactar a Associação Académica neste sentido, chegamos a situações e chegamos a pontos em que nós próprios ficamos sem muita coisa para dizer à pessoa. Porque só quem passa de facto a dificuldade é que sabe o que é dificuldade. Portanto, isto aqui é uma ajuda que nós identificamos e é um apoio que nós achamos do mais urgente e das melhores ações que nós estamos fazendo enquanto Associação Académica. Muito bem. Obrigada. Que continue o vosso projeto com sucesso, porque quanto maior o sucesso deste Gabinete Solidário, maior também será o sucesso de todos aqueles que estão em risco de deixar de estudar por falta de dinheiro. Obrigada, Helena Figueiras. É Helena Figueiras com algumas situações dramáticas dos estudantes da Universidade do Algarve. Está já marcada a data para a primeira impunidade.